Hoje tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A, mas antes vamos falar do Palmeiras que venceu ontem na Série B. O Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar. Boa noite, Zé. Boa noite, Monalisa. Boa noite, amigos da TV Unifev. É quarta-feira cheia de jogos e véspera de feriado, né? Zé, como eu disse, nós vamos começar falando do Palmeiras. Ele venceu dois jogos aí pela Série B. Esse resultado é surpreendente? Eu não me surpreendi não, viu? Apesar do Palmeiras não ter pego ainda os grandes times da Série B, eu acho que o Palmeiras, além de ter começado bem, dá aquele pontapé inicial para já acumular pontos e quem sabe acumular aquela gordura para fazer uma bela campanha na Série B. Mas não é surpreendente não. O bom é que o Palmeiras vai tirando aquele peso das costas, né? Porque se começa mal, aí já começa aquele converseiro, é crise, é pressão. Então o Palmeiras começa bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Outra boa notícia é que além de ter vencido o espantado fantasma do Asa de Arapiraca, que é uma pedra no sapato do Palmeiras, desde 2002, quando eliminou da Copa do Brasil o Palmeiras, né? Venceu bem fora de casa. Outra notícia boa para o torcedor é que a diretoria desistiu de colocar aqueles preços exorbitantes no ingresso do Palmeiras na Série B. Estavam cobrando de R$ 60 a R$ 200. Aí a diretoria conversou e agora vai voltar a preços mais acessíveis ao torcedor do Palmeiras, que precisa apoiar o time na Série B. Porque no outro jogo que teve no Pacaembu, teve 4 mil pagantes. É muito pouco. O Palmeiras tem que lotar muito mais o estádio, então a diretoria voltou atrás e vai cobrar o preço menor no ingresso para assistir o Palmeiras. Zé, e eu já te fiz essa pergunta antes do campeonato começar. O Palmeiras, ele é favorito a voltar para a primeira divisão? Agora com esse resultado? O que você me diz? O campeonato é muito longo, Mona Lisa. Pela camisa o Palmeiras já estaria de volta na primeira divisão. Mas ainda a gente precisa ver aquele negócio. Como o campeonato são 38 rodadas, acontece contusões, o pessoal é expulso, aí desfalca o time. E o Palmeiras não tem um elenco forte. Então a gente vai começar a ver o verdadeiro Palmeiras na hora que precisar de outros jogadores que estão na reserva. O time titular do Palmeiras é esforçado, tem uma certa qualidade, apesar de ser limitado, mas o problema está no banco de reservas. A hora que o Gilson Kleiner precisar usar o banco, é aí que a gente vai sentir realmente se esse elenco do Palmeiras sobe ou não sobe para a primeira divisão. Tá certo. E hoje tem jogo também. Quem entra em campo hoje? Daqui a pouquinho, 7 e meia, tem o Botafogo enfrentando o Santos. O Santos já sem Neymar. O Neymar agora já é passado no time do Santos, já é jogador do Barcelona. Mas agora é o Santos de William José. O William José foi apresentado e agora estreia. Vai entrar em campo e falou que está triste porque não vai atuar com o Neymar. Mas ele vai suar a camisa, falou que o Santos precisava de um centroavante e agora tem um. E ele pretende fazer muitos gols com a camisa do Santos. O Santos tem outras notícias que não é muito agradável para o torcedor. É que alguns jogadores do Santos estão com proposta do exterior. O goleiro Rafael, que é um dos ídolos da equipe, tem proposta do Roma, da Itália. E o Felipe Anderson, meio campo, que também é uma das promessas da base do Santos, tem promessa da Lásio. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Se o Santos vai liberar esses jogadores ou se vai segurar, porque senão aí é um desmanche geral. O que vai ser do peixe, né? Aí o peixe começa, pode, o torcedor pode começar a dar aquela coçada na cabeça e torcer muito para o Santos não fazer um campeonato brasileiro horrível, né? Tá certo, então. Também, hoje, também às 7h30, tem o São Paulo enfrentando o Vasco. O São Paulo vai receber o Vasco em casa e vem aquele velho fantasma do São Paulo. Velho fantasma que é o Paulo Altuori. Fantasma e sombra de todos os técnicos do São Paulo desde 2005. Menos o Muricy, que não sentiu muito a sombra do Paulo Altuori. Mas o resto, todo mundo sente. Toda vez que cai um técnico do São Paulo, o Paulo Altuori tá na lista. Então, hoje, o Paulo Altuori volta ao Morumbi depois de anos sem encontrar o time do São Paulo. O São Paulo, que tem a volta do Luiz Fabiano, né? A volta, assim que eu falo, o Luiz Fabiano tá jogando. Mas ele disse que esse é o jogo que ele vai voltar a marcar gols. Então, a gente espera aí um bom jogo. Outra notícia pro torcedor... O São Paulo tá tranquilo, venceu o último jogo. Venceu o primeiro jogo, começou bem. Então, eu acho que o São Paulo vence hoje o Vasco. O time do Vasco é um dos piores Vascos da história. Apesar de ter um técnico que eu gosto muito, e o São Paulino também adora, eu acho que o São Paulo vence. Se não for de goleada, vence tranquilamente. 1x0, mas aquele 1x0 que até pode tirar o pé, que o Vasco acho que não vai representar tanto perigo à equipe do São Paulo. Outra notícia pro torcedor é que o Ganso recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain. O time do Lucas, o Leonardo, mais uma vez, salvando o time do São Paulo, né? Porque muita gente achou assim, o Ganso não tá jogando mais nada, vai ser difícil vender ele. Aí aparece o Santo Leonardo, o santo jogador que já, né? Jogador da base do São Paulo, volta e quer comprar mais um jogador do São Paulo pro Paris Saint-Germain. Não é fácil. Não é uma negociação fácil. O São Paulo quer pelo menos empatar o dinheiro que aplicou no Ganso, mas é aí novela pra muitos capítulos ainda, essa sobre o Ganso. E hoje à noite, às 10 da noite, é o Corinthians. O Corinthians enfrenta o Goiás fora de casa. Partida que não é fácil. O Goiás perdeu a primeira partida por 5x0. Então pode parecer uma armadilha, né? Ah, se perdeu de 5x0, vai perder pro Corinthians também. Não é bem assim. Depois de uma derrota dessa, muita coisa acontece. Jogadores não querem que se repita isso. Então o Corinthians vai ter uma partida aí que não vai ser fácil fora de casa, não. Então, apesar que o time também vai estar muito modificado, o Pato vai ser titular, alguns jogadores vão descansar, como o Paulo André também volta o Chicão pra zaga do Corinthians, o Danilo também vai descansar, entra o Douglas e o Alessandro continua contundido, entra o Edenilson na lateral. Então o time do Corinthians vai um pouquinho modificado, o Paulinho já se apresentou à seleção, Guilherme entra no lugar. É uma partida difícil, acho que o Corinthians não vence não, mas se conseguir um empate fora de casa, também é bom resultado. Tudo pode acontecer, né? É um jogo que eu não quero dar palpite nesse jogo. Tá certo, Zé. Obrigada então pela sua participação, uma boa noite pra você. Pra você também, Monalisa, e até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.